As tão esperadas festas de fim de ano chegaram, né? Graças a Deus, né? Mas após o fim das festividades, o organismo cobra do corpo a conta. E aí você vai decidir se você vai passar no débito ou no crédito, e se vai ser Pix. Mas que o corpo cobra, cobra, mas cobra... O corpo é cobrado pelo organismo, né? Por que você comeu sua gordura, seu zoiudo? É. A nossa equipe conversou com especialistas e vai te mostrar como evitar que casos como esse tipo de cobrança do organismo aí aconteça contigo, né? Vamos ouvir o especialista aí, balança. As ruas vazias significam que muita gente está de folga neste feriado de Natal e resolveu aproveitar a data. E nesta época de festividades, algumas pessoas exageram na alimentação. Este médico repassa algumas dicas para comer bem e se manter saudável nas festas de fim de ano. Aqueles que são hipertensos, evitar alimentos ricos em sódio, os diabéticos tomam cuidado com os carboidratos. E quem ingere álcool, que ingira com bastante moderação e com muita hidratação. O médico ainda esclarece se realmente um copo de água para um copo de bebida alcoólica evita que a pessoa tenha ressaca, por exemplo. O álcool é extremamente desidratante. Ele vai fazer muito mal para a pessoa. Vai levar a uma série de outras comorbidades. Então a água atua atenuando isso. Ela vai evitar essa desidratação. Então diminui aí o fogo, diminui aí a pessoa. A pessoa fica menos embriagada. Não significa que bebendo água você pode beber de qualquer forma a mesma quantidade que não vai acontecer nada. Sim. Inclusive, eu acho que é importante ressaltar nessas festas aí final de ano, que o que mais mata nesse período não é a alimentação. É o uso exacerbado do álcool que leva a acidente de trânsito. O especialista ainda lembra que a água é insubstituível, mesmo quem tem certa resistência em tomar a bebida e escolha frutas. Lembrando que a fruta tem açúcar, né? Os diabéticos têm que ficar atentos em relação a isso. A água é insubstituível. Quanto mais água você tomar, melhor. Salvo raríssimas exceções, ela não tem nenhuma contra-indicação. Então ela acompanha bem qualquer tipo de prato. Eu já estava querendo ir embora. Vai, gordura. Álcool eu não bebo, graças a Deus. Mas a gordura... Viu a dica aí, diretor? O que o senhor já tomou água hoje? Você não bebe água? Ah não, álcool. É mesmo, é mesmo, é mesmo. A pergunta não era para o senhor, não. Desculpa. O senhor tomou água hoje, ô Gabigol? Um beijo no coração, doutor Rony. Doutor Rony também, convidei ele para a sede de Natal. Não, não como esses negócios não. Meu negócio é só biscoito. É, está na fase light aí. Obrigado, doutor, por atender a gente em pleno Natal, né? É, e nossa produção perturbando o senhor aí. Um beijo no coração do meu amigo André Boy. E toda a família ligadinho lá. É, boy, nem me convidou para nada, hein? Pelo amor de Deus.